Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que você fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o mercado da bola e sobre o nome que a torcida tá pedindo aí nos últimos dias Desde que veio essa especulação e agora a confirmação aí, né, do Pedrinho ser o novo dono da safra do Cruzeiro De que, né, meio que agora a torcida tá pedindo aí, é Ângel de Maria, né, pra ser aí novo reforço Estão falando pro Matos trabalhar e ir atrás do de Maria no Cruzeiro, né E assim, pessoal, de Maria, de magia, né, mano, tipo, velho, eu acredito que seria aí um trem maluco, né Um trem aí doido, né, porque assim, ele tá, né, de saída lá do Benfica, tá com 36 anos, né Ele foi ameaçado por narcotraficantes da Argentina um mês atrás, né, porque os caras querem que ele vai lá pro Rosário Central E não sei o que que tá acontecendo, né, e assim Pelo que parece que temos informação é de que o Benfica tá ainda com contrato com o jogador e meio que não tá querendo aí perdê-lo, né Falam aí que o River Plate tentou, o Rosário Central tentou, mas aí, né, ninguém até o momento vai levar aí o jogador não, viu E, mano, é só pra gente ter uma ideia aí, a gente falar um pouco sobre essa negociação Deixa aí nos comentários se você acredita que seria um bom nome, né, eu, eu vou falar o meu aqui também, a minha opinião mais pra frente, viu Não sei se, se é o momento ainda, né, no vídeo aqui mesmo, viu, eu vou falar, beleza Antes de continuarmos, galera, deixa o like, se inscreve, deixa nos comentários a sua opinião Porque, pessoal, vambora falar sobre o Cabuloso, vambora falar sobre o Cruzeiro, né, agora A gente sabe que o Cabuloso tá com um novo dono, novo proprietário na SAF Pedrinho, supermercado BH, comprou o Cabuloso do Ronaldo, né E aí, com essa compra, né, a gente agora tem um dono bilionário, né E, dessa forma aí, pessoal A torcida tá começando A pedir algumas contratações bacanas, né E ontem ainda, na entrevista coletiva lá Na entrevista coletiva, né Da saída do Ronaldo e da chegada do Pedrinho no Cruzeiro, né O Pedrinho mesmo, ele deixou bem claro que ele contrata quem a torcida quiser É só o torcedor ajudar a pagar, né E aí você faz, comprando camisa É, sendo sócio torcedor, indo nos jogos, né É, e aí a torcida agora tá pedindo ao Di Maria, beleza Assim, pessoal, eu vou falar pra vocês aqui um negócio O Di Maria, mano O Di Maria, ele tá com 36 anos, beleza Esse ano ele fez 36, no ano que vem ele faz 37 Ele tá jogando bola pra caramba ainda lá no Benfica, né Ele, nessa temporada aí, se eu não me engano, ele tem 26 jogos Os 8 gols, 10 assistências, né Ele tá ainda muito legal, tá indo bem, né E assim, é um jogador muito caro É um cara aí que, mano, recebe um valor aí alto em questão de salário, né É, e assim A gente sabe que o valor dele ainda tá baixo 4 milhões de euros, né O contrato dele vai até junho, né Até junho agora, tem dois meses ainda de contrato É dia 30 de junho, né E ele vai ficar livre aí Ele disse não ao Rosário Central E agora Ele tá ainda discutindo aí pra qual equipe ele vai, né Ele nasceu em Rosário, na Argentina Começou sua carreira no Rosário Central E agora na Europa, ganhou Copa do Mundo Ganhou tudo aí com a Celestão Argentina também E na Europa também já ganhou tudo Mano, o cara é multicampeão Ele tem uma Champions, né Uma Copa do Mundo Uma Copa América Ligas Nacionais, o cara tem milhares, né Então, é, tipo assim Ele é muito bom jogador Mas assim, galera Eu acho que não seria um nome aí bacana pro Cruzeiro Né, pela idade Dependendo do investimento Se ele chegar a custo zero ali Você fala, vamos pagar um salário aqui de um milhão Né, ótimo Se o Cruzeiro ali fala, vamos tentar aqui trazer de uma maneira legal Beleza Né, mas eu acredito que se o Cruzeiro tiver que fazer investimentos altos aí Pra fazer uma contratação do Di Maria Lembrando que ele tá sem equipe Mas claro, se você vai trazer um cara desse Não seria custo zero Por mais que ele não tenha Que você não tenha que pagar atrás de transferência Você tem que pagar lá umas luvas pro cara aceitar, né É, e assim Eu acho que o Cruzeiro Né, por mais que ele vá fazer investimentos pesados Acredito que a gente deva fazer investimentos corretamente, né Então, tomara que o Cruzeiro faça uma boa escolha Vamos ver, né Quem sabe o Di Maria pintaria no Cruzeiro Deixa aí sua opinião Se você acha que seria um bom nome Né, eu falei aqui o meu Acho que não Né, mas claro Depende aí das circunstâncias Das nuances Se ele viria, né Dentro da realidade Pra fazer um projeto bacana, né Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau 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 Tchau